Mulher, faz muito tempo que eu não posto vídeo por aqui, mas resolvi voltar compartilhando com vocês a minha experiência. Eliminei 20 quilos, então eu sei que tem bastante gente que também tem vontade de emagrecer, mas precisa de um ânimo, precisa de um gás. Vou compartilhar com vocês a minha experiência. Já vou avisando que não tem nada mirabolante, perca 25 quilos em duas horas, não. Eu não sou nutricionista, espero muito que gostem, se gostaram, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar a sua experiência aqui embaixo e de me seguir lá no meu Instagram também. Vou resumir aqui rapidão a minha história pra vocês, eu sempre fui uma criança bem gordinha, mas isso nunca me afetou. Na verdade, fazia um bullying comigo, não ligava, então se você não ligava, o bullying nem pegava, né? Acabava que eu dava força pras amigas que também sofriam bullying ou alguma coisa do tipo. Nunca sofri por ser gordinha, bateu, levou, falou alguma coisa pra mim, escutava também. E aí eu cheguei com 12 anos, com 10, 12 anos por aí, e numa nutricionista porque eu realmente era uma criança bem gordinha. E aí ela falou pra minha mãe que se eu continuasse do jeito que eu estava, com 15 anos eu ia pesar mais de 100 quilos, ia estar no sobrepeso, ia estar cheio de problemas de saúde. E aí foi a primeira vez que eu fiz uma dieta, um regime. Quando eu cheguei nos meus 15 anos, eu não estava gordinha, eu usava uns 36, 38 e não pesava 100 quilos. E aí eu comecei a namorar com 15 e com 15, até o final do meu namoro eu engordei 38 quilos. Eu tô um pouco aqui em choque, acabei de fazer a conta. Eu terminei o meu namoro pesando 93 quilos. Então, tipo assim, eu estava muito acima do meu peso, me sentindo muito mal, e eu fui pro médico. Chegando lá, o médico acabou com a minha raça. Eu estava com o esterol, o diabetes alterado, eu estava com vários probleminhas de saúde, e isso me deu um choque. E aí foi quando eu fiz a dieta low carb, foi quando eu comecei, é a primeira vez que eu fiz a low carb. E eu emagreci 6 quilos em mais ou menos 10 dias aí, foi super rápido. Esse peso foi o que me deu gás. E agora eu eliminei 20 quilos até hoje, até o dia que eu estou gravando esse vídeo hoje. Comer da forma que eu comia, mas eu fui me reeducando. Meu corpo mudou muito, mudou sim, mas o que mudou mais foi a minha cabeça. O que eu pensava antes, eu realmente notei que eu comia por impulso. Eu tinha compulsão alimentar, inclusive. Recentemente eu fui na nutricionista e ela só confirmou isso. Eu comia porque eu estava feliz e eu comia porque eu estava triste. Comecei a reeducar o meu paladar. Então foi uma reeducação alimentar. Eu emagreci esses 20 quilos, não foi tão rápido. Mas não mudou só por fora, mudou muito por dentro. E fazer funcional, isso me ajudou, me deu ânimo. Porque eu estava num estado depressivo de perca, né? Eu perdi a pessoa que eu mais amava na minha vida. Não vou ficar estendendo muito aqui sobre ela, porque sempre que eu falo sobre ela, eu me emociono. Eu tenho uma tatuagem em homenagem a ela, também tem um vídeo aqui no canal. Quando eu me vi no espelho, que eu me vi com esse corpo aqui, vou deixar a foto pra vocês. Foi quando eu caí na real e falei, o que eu estava fazendo comigo mesma? Aí foi a primeira vez que eu realmente me senti mal pelo meu peso, pelo meu corpo. E foi nesse dia, dessa foto aqui, que eu comecei uma alimentação mais saudável. Tirei os doces, sofri bastante pra tirar os doces, mas tirei os doces. Comecei a comer arroz e feijão com poucas proporções e muita salada. Eu não sou muito de carne, mas às vezes eu comia frango, comia um filé de carne. Gosto muito de ovo, então coloquei bastante ovo na minha alimentação. E foi assim que eu perdi 10 quilos com essa alimentação. Bastante salada, bastante fruta. Cortei os doces, mas eu me permitia comer doce uma vez por semana pra não ser tão radical e ficar nesse efeito sanfona que eu já havia passado. Isso foi o que deu certo pra mim. Foi me reeducando aos poucos. Eu não emagreci rápido, eu demorei. Mas eu mudei muito a minha cabeça e eu acho que isso que fez a diferença. Depois que eu emagreci esses 10 quilos, me deu um gás super forte. Eu falei, não, agora eu vou focar mais. E aí eu continuei com essa alimentação, fazia funcional duas vezes por semana e também caminhava. Caminhar me trouxe uma paz, me acalmou assim até com a ansiedade, sabe? A perda da minha avó mudou muito a minha vida. Eu realmente sofri bastante e depois que passou, que eu vi que eu realmente tava me deixando pra lá, eu resolvi me dar esse cuidado, né? Aí com menos 15 quilos eu resolvi ir na nutricionista. E lá ela faz toda, ela te pesa, ela tira suas medidas, ela conversa um pouquinho com você. Eu sou uma alimentação baseada na que eu já fazia, na verdade. Então bastante salada, bastante fruta, iogurte e tudo em proporções menores. Doces também, ela me deu receitinhas doces. Continuo com a alimentação, com arroz, com feijão, em pouca proporção. Como bastante salada. Bebo muita água, mas muita, muita, muita água mesmo. E durante a tarde eu tomo ou um iogurte, como um pedacinho de queijo, como uma fruta. Não costumo comer pão, nem bolacha. É um costume meu, que eu tirei lá atrás e hoje em dia não me faz falta nenhuma. E é assim que eu continuo. Dessa foto aqui, eu tava com 93 quilos. Nessa foto aqui, eu tô com 73. Eu usava 44, 46. Agora eu uso 40, 42 no máximo. Mas eu tô super feliz. Quando eu entendi que eu não precisava fazer uma dieta louca pra emagrecer. Mas que eu precisava fazer uma dieta que eu tivesse constância. Que eu continuasse, falasse, vou emagrecer e vou continuar. Isso que fez a diferença pra mim. Se você quer emagrecer, começa hoje. Ai, mas hoje é sexta-feira. Não, começa hoje. Eu, por muitas vezes, me enganei falando que eu ia começar na segunda. E era tipo quarta-feira. Eu comia loucamente. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu comia cinco dias assim. Parecia que ia acabar a comida do mundo. Começa bem mais pilhada, sabe? Então, começa do jeitinho que você tá hoje mesmo. Você não precisa fazer uma dieta super cara. Ter foco. Bastante força de vontade. Porque é você por você mesmo. Se você tiver a oportunidade de ter uma personalidade, de ter uma nutricionista. Ótimo. Show. Show de bola. Vai que é tua. Mas começa hoje. Do jeito que você tá hoje. Então, foi isso. Compartilhei a minha experiência aqui com vocês. Eu ainda quero eliminar mais cinco quilos. Então, de 93 eu fui pra 73. E agora eu quero eliminar mais cinco. E eu vou compartilhar com vocês aqui no canal. Vou fazer um diário de alimentação. Então, se você gosta desse tema, me segue por aqui. Já se inscreve. E me acompanha lá no meu Instagram. Que por lá eu posto um pouco na minha vida todos os dias. E eu falei muito sobre emagrecimento por lá. Espero que o meu vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Tô compartilhando aqui a minha experiência. Não tô falando que ser magra é o que você precisa ser pra ser feliz. Ou que ser gorda é o que você precisa ser pra ser feliz. Você tem que ser feliz com você. E se você não tá feliz do jeito que você tá hoje. Você realmente pode mudar. E você tem todo o direito. Não importa o que vão falar pra você. O que importa é o que você pensa. E não deixe com que a opinião dos outros mude a sua vida. Então é isso, mulher. É um super beijo. Espero que tenham gostado. Que o meu vídeo tenha acrescentado de alguma forma na sua vida. De se inscrever, de curtir, de comentar. Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.